O Senhor é meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz viver de espaço Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal ao mundo Porque tu estás comigo Meu filho seja forte, Deus me disse agora Tenho um plano, mas você vai precisar sangrar E com 16 anos recebi uma unção de Davi Que faz com que esse povo me acompanhe Disseram que eu nasci pra ser um diamante Se eu for um diamante, eu vou chorar sozinho Pois diamantes brutos vêm da lama E toda lama hoje só me lembra Mariana e Brumadinho E minha alma é dona de meu corpo de nômade Meu amor redoma de cristal já foi Sodoma Mas o Senhor é o meu pastor Eu sei que nada me faltará